Patrão velho, muito obrigado, por este céu azul, por esta terra tão linda, pelo Rio Grande e do céu azul, patrão velho, muito obrigado, por este céu azul, por este céu azul, por este céu azul, por esta terra tão linda, pelo Rio Grande e do Sul, por ter-me feito gaúcho, que veio deste lugar, e a lua cheia surgindo, fazendo o Guasca sonhar, muito obrigado, pelas andanças do pago, pela chinoca faceira, e o gosto do mate amargo. Patrão velho, muito obrigado, pelos mandantos de galpão, pelos domingos de rodeio, nos campos do meu rincão, pela geada caindo, formando em branco capim, por esta chama rebelde, que que queima dentro de mim, muito obrigado, por estas almas andarilhas, que com o vento de galpão, por este céu azul, por esta terra tão linda, pelo Rio Grande e do Sul, por esta terra tão linda, pelo Rio Grande e do Sul. Campeando, um rastro de glória. Venho sovado de piano Erguendo A poeira da história Nas patas do meu cavalo O índio Que vive em mim Bate um tambor No meu peito O negro Também assim Tempera E a toça O meu jeito Com laço E com bolhadeira Com carruxa E com facão Desenhei Pátria e fronteira Pago Campeando as próprias origens Qualquer guri Canta o pago Em cada canção E traz na própria garganta O eco do seu violão Sou o guri Sou o guri pelo duro Campeando o mundo de amor E pegou o guri E pegou o rumo O futuro Tendo no peito Um tambor Eu sei Eu sei que não vou morrer Qualquer guri Qualquer guri Qualquer guri Vai achar Fim Qualquer guri Qualquer guri Qualquer guri Qualquer guri Obrigado.